Independentemente de como você busca, deve, acima de tudo, entender a obra que Deus realiza hoje e deve conhecer o significado dessa obra. Você deve entender e saber qual obra Deus traz quando Ele vem nos últimos dias, que caráter Ele traz e o que será completado no homem. Se você não conhece ou compreende a obra que Ele veio fazer na carne, como pode entender sua vontade e como pode se tornar íntimo dEle. Na verdade, ser íntimo de Deus não é complicado, mas tampouco é simples. Se o homem pode perceber, Ele pode implementar, e assim não é complicado. Se o homem não pode perceber, é muito mais difícil, e além disso, o homem se torna propenso a buscar em meio à imprecisão. Se na busca de Deus, o homem não tem uma posição própria em que permanecer e não sabe a qual verdade ele deve se apegar, isso significa que ele não tem fundamento, e por isso, não é fácil para ele permanecer firme. Hoje, existem muitos que não entendem a verdade, que não podem distinguir entre o bem e o mal, ou dizer o que amar ou odiar. Essas pessoas dificilmente podem permanecer firmes. Fundamental para a crença em Deus é poder colocar a verdade em prática, prezar a vontade de Deus, conhecer a obra de Deus sobre o homem quando ele se manifesta na carne e os princípios pelos quais ele fala. Não siga as massas, e você deve ter princípios em que se aprofundar e aos quais se mantenha firme. Apegar-se firmemente a essas coisas iluminadas dentro de você por Deus será de grande ajuda para você. Se não, hoje você se voltará para um lado, amanhã se voltará para outro e nunca ganhará nada real. Ser assim não é benéfico para a sua própria vida. Se as pessoas dizem que essa é a obra do Espírito Santo, você também diz que essa é a obra do Espírito Santo. Se as pessoas dizem que é a obra de um espírito maligno, você também fica em dúvida ou diz que essa é a obra de um espírito maligno. Você sempre papagueia as palavras dos outros e é incapaz de distinguir qualquer coisa por si mesmo e nem é capaz de pensar por si mesmo. Isso é alguém sem uma posição que é incapaz de diferenciar as coisas. Essa pessoa é um miserável sem valor. Tais pessoas sempre repetem as palavras dos outros. Disse hoje que essa é a obra do Espírito Santo, mas é provável que um dia alguém diga que não é a obra do Espírito Santo, mas nada exceto atos do homem. Mas você não pode discernir isso e quando testemunha isso ser dito por outros, você diz a mesma coisa. Na verdade, é a obra do Espírito Santo, mas você diz que é a obra do homem. Será que você não se tornou uma daquelas pessoas que blasfemam contra a obra do Espírito Santo? Dessa forma, você não se opôs a Deus porque não consegue diferenciar as coisas? Quem sabe talvez um dia apareça um tolo dizendo que essa é a obra de um Espírito maligno e quando você ouvir essas palavras, você ficará perplexo e mais uma vez preso pelas palavras dos outros. Toda vez que alguém gera distúrbios, você é incapaz de manter sua posição e isso tudo porque você não tem a verdade. Acreditar em Deus e perseguir o conhecimento de Deus não é uma questão simples. Essas coisas não podem ser alcançadas simplesmente reunindo-se e ouvindo a pregação e você não pode ser aperfeiçoado apenas pela paixão. Você deve experimentar, conhecer e ter princípios em suas ações e ganhar a obra do Espírito Santo. Quando você tiver passado por essas experiências, poderá diferenciar muitas coisas. Você poderá distinguir entre o bem e o mal, entre a justiça e a maldade, entre o que é da carne, do sangue e o que é da verdade. Você deve ser capaz de distinguir entre todas essas coisas e ao fazê-lo, independentemente das circunstâncias, você nunca se perderá. Apenas essa é a sua verdadeira estatura.